Tu lanças um novo livro, um angolano que comprou Lisboa por metade do preço. Estamos mesmo em saldo? Sim, acho que estava acessível. Está acessível Lisboa? Sim, bastante. Achas positivo essa relação entre os países que têm em comum a mesma língua, tendo aqui Portugal, por exemplo, como um centro económico, neste caso, para a compra e venda de bens materiais e imateriais? Exato. É interessante ter Lisboa nesta nova perspectiva? Eu acho que sempre esteve. Acontece que o timing que vivemos agora, com a presença, por exemplo, da televisão, está bem mais alargada. O poder de compra de várias famílias, que até bem pouco tempo eram consideradas classes mais desfavorecidas, não quer dizer que estamos mais ricos, convém frisar isso. Mas há também uma convivência, já de três, quatro décadas, com os imigrantes que estão mais presentes e esses imigrantes estão a voltar para os seus países de origem. Então, vamos lá.